Olá, sejam bem-vindos a mais um painel do Start Amazônia. Meu nome é Amanda Barbosa, sou community leader da Tamba Key Valley e hoje nós vamos falar um pouquinho com o Felipe sobre a Proesc e os passos de sucesso para a empresa dele. Felipe, é com você. Olá, pessoal. Olá, Amanda. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite da organização do Start Amazônia para a gente fazer essa plenária hoje aqui falando sobre os passos que levaram a Proesc.com uma startup do Amapá para todo o Brasil e até para outros países. Então, muito obrigado pela organização do evento. Queria parabenizar a iniciativa das comunidades de inovação da região norte. Para quem não sabe, o Start Amazônia está sendo organizado por uma parceria entre todos os estados da região norte da Amazônia Legal, com apoio muito forte do SEBRAE e de uma grande comunidade regional que foi criada que é a Amazônia Valley. Então, tenho certeza que esse é um evento histórico e que será apenas o primeiro de muitos outros que ainda vão ser feitos com todos os estados da Amazônia sendo integrados. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Ferreira, sou CEO do Proesc.com. Esse ano o Proesc está fazendo 12 anos de existência, então tem 12 anos aí que eu estou à frente da Proesc. Comecei a Proesc, eu estava na faculdade, junto com mais dois sócios, o Elias e o Lindomar. E sou formado em sistemas de informação, sou especialista em engenharia de software. Nessa trajetória aí, a gente participou da criação da comunidade de inovação do Amapá, Tukuju Valley. Atualmente, sou presidente da Associação de Empresas de Tecnologia do Amapá, que é a Amapatec. E hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre o Proesc.com e como é que foi essa trajetória aí nesses últimos 12 anos. Bom, para quem não sabe o que é o Proesc, o Proesc é um software de gestão escolar. É uma plataforma que pode ser utilizada por escolas, cursos, faculdades, cursos de inglês, cursos livres. Então, é uma startup hoje no mercado educacional que atua tanto na área pública quanto na área privada. Hoje o Proesc está implantado em mais de 2.500 instituições de ensino no Brasil e em mais sete países. Mas eu queria falar um pouquinho do início da nossa trajetória para você saber como tudo isso começou e qual foi a grande virada de chave para a gente chegar onde a gente está hoje. Quero te falar um pouco dos bastidores dessa história, te falar um pouco das decisões que mudaram o rumo a nossa trajetória e vai ser bem legal compartilhar esses momentos com vocês, tá bom? Então, o Proesc, como eu falei para vocês, ele começou ali como um software voltado para escolas. Mais ou menos em 2008, um dos meus sócios, o Lindomar, era professor, ele atuava na sala de aula e tinha muitas dificuldades ali na operação, do dia a dia, de ter que fazer a chamada dos alunos, ter que corrigir prova, lançar isso em algum lugar. E foi então que ele pensou em criar uma solução para resolver esses problemas, me chamou para operacionalizar, criar, desenvolver a versão online do Proesc lá em 2008 e o Elias também para coordenar junto com a gente essa parte da administrativa financeira. E através dessa primeira experiência, nós criamos um menor produto viável ali do Proesc e o interessante de falar é que nessa época o Proesc ele atuava na área pública, o Lindomar é professor da área pública e durante um bom tempo a gente atuou nesse mercado, a gente tinha um foco de querer levar o Proesc para talvez informatizar todas as escolas públicas do Estado. Então, seria um projeto focando ali na Secretaria de Educação, lembrando que esse modelo de negócio ainda era um modelo de negócio tradicional, né? A gente queria ter grandes clientes, poucos e grandes clientes que pagassem um valor, um ticket mais alto, né? Então, nós criamos ali a primeira versão do Proesc para atender uma demanda do Lindomar, mas com o foco de levar isso para o governo ou para a prefeitura e implantar em toda a rede estadual e municipal. E nós fizemos essa primeira experiência logo no início, né? Uma startup, uma empresa de tecnologia na região norte, ela sofre algumas barreiras, né? Dentre elas, algo que acontecia muito no passado, hoje eu já vejo acontecer menos, é até um certo preconceito do mercado, né? Às vezes o mercado prefere adquirir uma solução que já está validada em eixos mais fortalecidos, como São Paulo, ali, a região do Sudeste, do Sul. Então, eles preferem contratar essas empresas, essas tecnologias do que apostar numa tecnologia local. A gente passou um pouquinho por isso, tanto é que nós não conseguimos de primeira implantar o Proesc em todas as escolas do jeito que a gente estava querendo. E aí a gente teve que contornar isso vendendo o Proesc de escola em escola. A gente ia nas escolas públicas, negociava, instalava internet, Wi-Fi para as escolas, para que elas tivessem a estrutura mínima para usar o nosso produto. E com isso, nós vendemos o Proesc para até 45 escolas públicas. E depois de uns dois anos, depois de muita pressão, assim, das escolas com o governo, a gente já tinha aí boa parte dos clientes do Estado pagando a gente, as escolas pagavam a gente mensalmente. O governo fez uma contratação para toda a rede. E aí a gente foi contratado para implantar o Proesc, em 400 escolas do nosso Estado. E aí eu considero, assim, olhando um pouquinho da nossa trajetória, que isso deu uma estabilizada na empresa. A gente já tinha um valor alto que a gente recebia por esse projeto, isso pagava as nossas despesas. E nós passamos alguns anos ali estagnados nesse modelo de negócio um pouco mais tradicional. Você ter poucos clientes que te pagam um ticket muito alto. A gente focou muito no produto nessa época. A gente era uma empresa que ainda acreditava muito em ter o melhor produto, ter o produto mais tecnológico, mais rápido. E a gente acabou não aperfeiçoando essas outras áreas para exportar ainda a nossa tecnologia. Então, mais ou menos, em meados de 2015, a gente começou a perceber que esse modelo de negócio era muito perigoso. Principalmente por estar envolvendo a área pública, às vezes você corre um sério risco de ter uma mudança política, uma mudança de gestão e você perder os seus contratos. Então, a gente começou a fazer um planejamento de como é que seria para o Proesc não só atuar na área pública, mas também ter clientes na área privada, ter clientes de maneira escalável. E eu lembro que foi um momento bem complexo, porque quando a gente analisou o que a gente precisava para implantar o Proesc em outros estados, talvez até em outros países, a gente viu que a tecnologia que a gente estava utilizando talvez ela não suportasse essa escala. E a gente teve que tomar uma decisão de recriar o nosso produto numa tecnologia mais atual que pudesse ser acessada pelo celular, pelo computador, pelo notebook. E foi uma decisão difícil, mas que a gente precisou tomar junto com a nossa equipe para chegar onde a gente queria chegar. Então, é bem interessante esse momento e daqui a pouco eu queria falar para vocês quais foram esses passos que a gente tomou que levou a gente desse modelo de uma empresa que... Olha, a gente começou em 2008, tomamos essa decisão em 2015, então nós passamos sete anos ali num modelo de negócio muito confortável, um modelo mais tradicional e a gente simplesmente quis virar uma chave e passar a ser uma startup, a ter um braço de startup, para implantar a nossa tecnologia não só no estado do Amapá, mas em todo o Brasil. Então, foi uma decisão que a gente precisou tomar e tivemos que fazer algumas mudanças estruturais. Eu lembro que foram mudanças de modelo de negócio, de tecnologia, de infraestrutura da empresa, de mindset dos sócios, dos colaboradores, então vai ser bem legal compartilhar esses passos com vocês para que vocês saibam como é que foi essa trajetória. Bom, o Proesc, quando a gente implantou ele para a área privada, nós criamos a primeira versão dele sendo um software como serviço ali, uma plataforma de SaaS e a gente teve uma dificuldade muito grande para vender ele na internet, porque a gente percebeu que nós não éramos autoridade nacional nessa área. As pessoas de outros estados, inclusive da região norte, ainda não nos conheciam e não confiavam a ponto de vou trocar o meu sistema de gestão ou então vou contratar uma empresa que eu acabei de ver aqui na internet. Então, nós sofremos um pouquinho nesse início para emplacar o Proesc para ele começar a ser vendido, a tracionar ali no mercado. Tivemos que fazer alguns ajustes nesse modelo de negócio. E um ponto interessante que eu queria revelar para vocês, pessoal, que pouca gente sabe, é que depois de um tempo que a gente estava atuando ali na área privada com o nosso software, a gente tinha uma dificuldade de gerenciar as mensalidades, porque a pessoa contratava a gente lá na nossa página de vendas e depois ela tinha que todo mês pagar um boleto, a gente tinha que renovar o sistema dela por mais 30 dias, a gente estava trabalhando ali com um modelo de negócio de pagamento recorrente mensal. E era muito manual na época, nós quisemos automatizar esse trabalho. Sabe quando você quer, tipo, ah, não, eu quero que seja tudo automático, eu quero que seja igual a Netflix, eu quero que a pessoa pague lá, seja cobrada, possa pagar por boleto. E nós criamos uma plataforma para automatizar esses pagamentos, para fazer a cobrança, para que quando a pessoa pagasse o boleto, a gente já recebesse um gatilho, e já liberasse o Proesc por mais 30 dias. E nesse momento, as escolas, que eram nossos clientes, começaram a perceber que essa solução que a gente criou para resolver o problema ali da nossa gestão financeira, também atenderia a escola na gestão das mensalidades com os alunos. E foi aí que a gente criou o nosso módulo de marketplace, onde hoje o Proesc também atua intermediando as mensalidades dos alunos com a escola. E a gente criou um novo modelo de negócio também em cima disso. Em algumas escolas, a gente chega a receber um valor até maior na intermediação de pagamentos do que propriamente somente na mensalidade que a gente recebe da assinatura do Proesc. Então, é por isso que é muito importante a gente estar ouvindo o mercado, validando, porque a qualquer momento a gente pode descobrir um novo modelo de negócio. E nesse momento, a Proesc passou a ser não só uma edtech, uma software de tecnologia educacional, mas também uma fintech, que intermedia ali pagamentos e faz toda a gestão financeira, faz a cobrança automatizada, ajuda o cliente a reduzir a inadimplência. Então, foi um momento bem legal que a gente viveu, graças a essa validação. E daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês os passos que a gente fez para chegar nesse patamar ideal. Como eu falei para vocês, a gente teve que fazer uma reestruturação imensa de produto, de processos. Nós éramos uma empresa tradicional que estávamos ali abrindo um leque para a área privada, para ser uma empresa escalável. Eu lembro que a gente tomou a decisão de não sair completamente da área pública. A gente ainda ia ter cliente na área pública, manter o que a gente tinha, mas nós teríamos novas opções. Porque se você tem cliente na área privada e de forma escalável, você está atuando ali na cauda longa do mercado. Qual é a vantagem que isso te traz? Se você perde um cliente, você tem uma queda de arrecadação pequena. Você consegue gerenciar isso, trazer novos clientes para repor. Na área pública somente, a gente estava na cauda curta. Se a gente perdesse o nosso principal cliente, a gente praticamente ali teria a empresa indo à falência. E graças a Deus, essa decisão foi tomada antes do pior acontecer. Porque um ano depois do nosso planejamento, houve sim uma mudança de governo no nosso estado e a gente perdeu a nossa principal conta, que estava ali informatizando as escolas estaduais, muito por conta da gestão, uma nova gestão, trouxe uma nova tecnologia. E a Proesco, ela já estava há um ano trabalhando no seu projeto escalável. Então, isso é uma dica que eu deixo para vocês. Sempre foquem em um modelo de negócio que vai dar para vocês, é um pouquinho mais trabalhoso para você conseguir vender para várias pessoas, mas é bem mais seguro. A sua empresa, ela fica bem mais estável porque você tem a sua receita vinda de muitos canais, de muitas empresas. Então, isso foi um primordial assim na nossa trajetória. E eu queria falar assim de como é que está o Proesco hoje, pessoal. A gente criou ele ali em meados de 2016, a gente já estava aprimorando esse produto e no final de 2016, a gente lançou ele no mercado. E tivemos, começamos do zero nessa trajetória. A gente começou com o modelo freemium, que é o Proesco, ele era oferecido gratuitamente e depois, se a pessoa gostasse, ela tinha que assinar o nosso plano privado. E nesse momento, a gente teve muitas escolas entrando para testar a nossa solução, para verificar como é que era. Foi uma das formas que a gente usou para quebrar essa desconfiança do mercado. A gente também investiu muito na parte de conteúdos de marketing, então passamos a falar sobre educação, ser uma autoridade no mercado educacional, fazendo eventos sobre educação. Então, isso gerava uma segurança maior do público educacional. Nós percebemos que o nosso produto, o estilo de venda dele, ele era uma venda complexa, porque dentro da educação existem vários influenciadores que podem tomar a decisão no processo de venda. Tem o professor, tem o coordenador pedagógico, tem o secretário escolar, tem o diretor, o mantenedor, e a gente teve que identificar esses influenciadores e também definir quem eram os decisores, quem tomava a decisão e assinava ali o contrato e o que cada pessoa dessa queria saber para fechar uma venda. Então, foi, mesmo a gente tendo sete anos de experiência no mercado educacional foi algo muito novo para a gente, porque a gente estava ali na área privada também e descobrindo dia após dia o que a gente tinha que fazer para se consolidar nesse mercado. E hoje, a Proeste, como eu falei para vocês, já está implantada em mais de 2.500 instituições de ensino, dos mais diversos tipos. A gente tem ali escolas de educação básica, faculdades, escolas de cursos livres, profissionalizantes, cursos de línguas, escola de luta, escola de dança. A Proeste, ela passou a ser uma plataforma acessível e flexível para o mercado educacional para ajudar as instituições de ensino a fazer a sua gestão, a ter uma gestão mais profissional. E a gente teve a grata surpresa de começar a ter clientes não só dentro do Brasil, né? Então, começou a se cadastrar clientes de Portugal, Moçambique, Angola, Senegal. Nós temos clientes até no Japão, que são brasileiros que montam, às vezes, uma escola de idiomas, alguma instituição de ensino em outros países e querem contar com o Proesc, como sua ferramenta de gestão. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, dentro dessa palestra que eu vou citar, é como a gente conseguiu fazer isso. E vou tentar ser bem prático, usar exemplos bem práticos para que você também consiga ir na sua startup, na sua ideia de modelo de negócio para que você consiga também dar esses passos e se consolidar com uma referência nacional. A gente sabe que para você empreender, você toma muitas decisões no dia a dia, nesses anos todos, nesses 12 anos, a gente já precisou tomar muitas decisões, mas eu tirei os principais momentos, realmente, os passos fundamentais que trouxeram a Proesc para onde ela está hoje, para ser essa referência que ela é hoje. Eu queria te falar, realmente, dos bastidores dessas decisões. E para fazer isso, eu tomei a decisão de não só fazer aqui na live, eu quis ouvir um pouquinho dos meus colaboradores, das pessoas que participaram desse processo, eu fui até a Proesc fazer uma gravação especial para o Start Amazonia, e eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, desses depoimentos, falando quais foram os passos e como é que foi a experiência das pessoas, ajudando a dar esses passos. Então, eu vou chamar esse vídeo para que vocês acompanhem, se vocês tiverem interesse em tirar alguma dúvida, procurem a Proesc nas redes sociais, o arroba Proesc lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós sempre estamos trabalhando conteúdos digitais e será um grande prazer contribuir com a trajetória de vocês. Então, vamos lá, agora eu vou te falar quais foram os passos que levaram a Proesc do Amapá para o mundo. Como eu havia te falado, a Proesc era uma empresa tradicional, e a gente resolveu mudar, mudar o nosso modelo de negócio, e para isso, o primeiro passo que fez muita diferença na nossa história foi fazer um planejamento estratégico. ali por meados de 2015. Nesse planejamento estratégico, nós tivemos a oportunidade de reunir todos os colaboradores da empresa, e isso é uma dica que eu deixo para quem quiser fazer planejamento estratégico, não adianta você fazer somente com as lideranças. Quando a gente chamou todo mundo da empresa, a gente engajou essas pessoas porque elas estavam ali dizendo o que a empresa precisava fazer para ser uma referência nacional, e elas automaticamente se comprometeram com aquele planejamento. e deu para perceber que dentro do que a gente estava trabalhando, a gente estava naquele estilo de empresa que era tipo um pato. Nós fazíamos um pouco de cada coisa, tínhamos vários produtos, a gente não tinha um referencial, não sabia onde queria chegar, e isso fazia com que a gente se perdesse muito no caminho. Então, quando a gente definiu ali a nossa missão, a nossa visão, aonde a gente queria chegar, isso ajudou muito a gente a eliminar alguns produtos que não faziam sentido e se concentrar no estilo startup, de você ter uma solução pequena que você vai conseguir escalar e resolver muitos problemas de uma maneira escalável. Então, isso ajudou muito a gente nesse momento. Uma frase que a gente ouve muito fez muito sentido para a gente, que é para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente percebeu que a gente não sabia onde a gente queria chegar, então a gente acabava aceitando muitos projetos que estavam fora do nosso propósito e da nossa visão. Então, essa é uma outra dica que eu dou. Nós que somos da região norte, muitas startups que estamos assistindo aqui da região norte, na maioria das vezes existe pouca oferta de tecnologia nos nossos estados e nós somos muito procurados para desenvolver produtos em outras áreas. A Proeste, por exemplo, se transformou a partir do nosso planejamento estratégico numa empresa especialista em desenvolver soluções tecnológicas para a educação. E durante essa trajetória, antes do planejamento e após, a gente sempre recebe muitos pedidos para desenvolver outros projetos, outras áreas de atuação. A diferença é que antes, quando a gente não sabia onde queria chegar, a gente aceitava muita coisa. E depois que a gente definiu o nosso norte, nós passamos a negar, a dizer não para tudo que não estava alinhado com a nossa visão. E isso fez a gente caminhar mais rápido para se tornar uma referência nacional. A partir do momento que a equipe estava ciente de onde a empresa queria chegar, quais eram os valores, qual era a missão diária que a gente tinha que trilhar, todo mundo se alinhou para chegar mais rápido nesses objetivos. E esse foi o primeiro grande passo que a Proeste deu. E eu queria que vocês assistissem um vídeo da consultora que fez esse planejamento estratégico com a gente, porque eu considero que a forma com que o planejamento foi feito também impactou bastante. Foi um planejamento que utilizou técnicas de coach, utilizou uma técnica chamada 10Ms, onde a gente analisa a empresa em 10 áreas específicas. Então, vamos ouvir um pouquinho o que a Luzete tem a dizer sobre esse planejamento. Quando eu e o Goretti fomos convidadas para fazer o planejamento estratégico da empresa, nós ficamos felizes, e a gente queria que fosse um planejamento estratégico diferente. Então, utilizamos técnicas de coach, como somos coaches, as duas, fizemos todo um planejamento voltado e alinhado com técnicas de coach. Então, naquele momento foi definido a missão, a visão, os valores, e de lá para cá a empresa já fez três planejamentos estratégicos, porque é muito rápido, é uma empresa de tecnologia. E isso tem engajado as pessoas, colocado esses colaboradores na mesma sintonia dos seus diretores e sócios. Essa empresa aqui, hoje, essa sede é fruto desse sonho que foi no primeiro planejamento estratégico. e assim, é só sucesso. A gente fica muito feliz e comemora esses resultados da empresa. O segundo passo muito importante para o nosso crescimento foi criar um ambiente favorável para crescer. No planejamento estratégico, a gente percebeu vários pontos que a nossa equipe precisava ou que ela estava com dificuldade e que a gente no dia a dia fazendo muitas ações operacionais acabava não percebendo. Dentre eles, as meninas da empresa reclamaram que no banheiro das mulheres não tinham um espelho para que elas se maquiassem, para que elas se olhassem. A equipe reclamou que não tinha uma sala de descanso para que eles pudessem repousar depois de um trabalho exaustivo. Para quem trabalha com startup sabe que é muito complicado, às vezes a gente está com a mente cansada. dentro da nossa estrutura naquela época nós não tínhamos uma sala sobrando. A gente tinha uma sala onde ficava a equipe, uma sala onde ficavam os diretores, os sócios e para criar esse ambiente favorável os sócios deixaram a sua sala e a sala que antigamente era ali dos diretores se transformou na nossa sala de descanso onde a gente criou ali a chamada sala de descompressão da Proesc onde tem uma cama, tem videogame, jogos, uma rede aqui da região norte e isso fez muita diferença para o nosso time para se engajar cada vez mais e um outro sonho nosso que a gente criou nesse ambiente favorável era um foco na alimentação dos nossos colaboradores. Foi algo que a gente conseguiu fazer na mudança do nosso prédio mas de criar um restaurante da Proesc. Então hoje nós temos uma área gourmet que permite que todo dia os nossos colaboradores tomem café, almocem com uma alimentação mais saudável e que a gente consiga controlar um pouquinho dessa qualidade de vida deles também. Pessoal, preste atenção que esse terceiro passo é muito importante e eu ainda vejo muita empresa caindo nesse mesmo erro. Ele foi um foco no nosso marketing e nas nossas vendas. Até então, dentro da Proesc a gente tinha uma cultura de achar que bastava a gente ter um produto muito tecnológico, muito rápido, moderno, que esse produto inclusive conseguisse vender sozinho. E nós quebramos a cara quando a gente colocou nossa página de vendas, colocamos ali no mercado e as coisas não aconteceram. Então dentro desse momento a maior parte da equipe era de programadores, eu era programador, meu outro sócio Lindomar também e a gente estava ali 100% focado no produto sem ouvir muito o mercado, sem fazer marketing e não estruturando muito bem a parte comercial. e foi aí que a gente teve uma virada de chave e percebeu que se a gente não focasse no marketing e nas vendas, a empresa não ia sair do lugar. Foi um dia que o Lindomar até trouxe uma frase para a gente e falou cara, se você tiver uma boa empresa e não fizer marketing dela, é a mesma coisa que você piscar para uma mulher no escuro. Você sabe que você é bom, mas ela não está te vendo e não vai acontecer nada. Então foi nesse momento que a gente resolveu dar essa virada de chave. Eu saí da programação, virei CEO e coordenador de vendas, diretor de vendas. O Lindomar também parou de programar e virou CMO, foi o nosso diretor de marketing e através dessa virada de chave a Proesc começou a estruturar a sua esteira comercial. Nesse momento a gente trouxe ali várias consultorias e implementamos o conceito de pré-vendas, de embalde marketing e toda a esteira comercial que funciona até hoje dentro da Proesc. e para a gente ouvir um pouquinho dessa história eu trouxe o Lindomar falando de como foi essa mudança, essa virada de chave de você sair de uma área que você é especialista para ir para uma área nova porque é o que a empresa estava precisando. A gente era um grupo de programadores e a gente viu que só programar não ia fazer os nossos sonhos se tornarem realidade e um dos pontos decisivos para a mudança do Proesc para o avanço foi a mudança das pessoas para áreas específicas. Eu, por exemplo, sou mestre em ciência da computação e tive que ir para o marketing. Era uma área que não dominava mas, assim, entrei de cabeça e vi que isso era necessário para a realização dos nossos sonhos e a gente montou uma equipe muito boa de marketing e hoje a gente dá consultoria para o Brasil inteiro de marketing digital e o Proesc é uma referência o nosso blog tem mais de 30 mil acessos por mês e o Proesc já é uma referência nacional em termos de marketing. E essa mudança fez com que a gente atravessasse o Pacífico atravessasse o Atlântico hoje a gente tem clientes já no Japão na Europa em Moçambique Portugal Angola e além dos clientes no Brasil são mais de 2.300 clientes e a gente teve um crescimento esse ano de 253% é um avanço bem grande é uma das startups mais inovadoras do Brasil na área de educação. O nosso quarto passo infelizmente a gente não descobriu ele de uma maneira legal foi o passo que a gente começou a enfocar em sucesso do cliente como foi que a gente chegou nesse passo? Nós tínhamos uma cliente que usava o Proesc já há algum tempo o Proesc ajudando ela na sua gestão acadêmica pedagógica e financeira e a nossa gestão era muito tradicional nós vendíamos o produto treinávamos e ficávamos gerenciando o contrato e os pagamentos de forma recorrente então isso era muito tranquilo para a gente até que um dia essa cliente chegou com a gente pedindo para cancelar o contrato e a gente ficou muito assustado porque o sistema estava funcionando normal lá na escola dela estava tudo sendo utilizado e ela falou para a gente que a escola dela estava falindo por conta de vários problemas financeiros de gestão mesmo de não conseguir engajar na parte pedagógica a escola dela estava indo a falência e foi aí que a gente ficou muito triste se questionando o que a gente poderia ter feito para que aquilo não tivesse acontecido com aquela cliente e a gente encontrou nesse momento o conceito de sucesso do cliente que é um pós-venda diferente um pós-venda proativo que analisa métricas que cria planos de sucesso para os nossos clientes e após a implantação o setup inicial da tua solução você começa a fazer reuniões de acompanhamento daquele cliente não só para ele usar a tua ferramenta mas relacionado aos indicadores do negócio dele hoje a gente analisa como é que está a inadimplência da escola como é que está o aproveitamento dos alunos e de acordo com a dificuldade das escolas os nossos analistas de sucesso do cliente conseguem dar consultorias para que aquela escola saia daquele patamar e galgue cada vez resultados cada vez melhores então esse foi um dos segredos que a gente encontrou durante esse caminho e que hoje faz com que a gente tenha uma boa taxa de retenção dos nossos clientes porque vocês vão perceber que dentro de uma startup você pode até vender muito mas se você não conseguir reter esse cliente na tua base esse trabalho comercial não faz sentido você perde muito do que você consegue vender e eu trouxe aqui para dar um depoimento uma das nossas clientes a Meliane do Colégio Sucesso e vamos ver o que ela acha da relação que a Proesc tem com a escola dela hoje vai lá Meliane então a escola Sucesso está no seu terceiro ano de existência já então eu costumo até dizer que a gente é uma escola bebê e uma escola que se preze para se ter organização se pensar em uma organização educacional tem que se pensar num sistema um software de gestão educacional e desde que a gente começou a gente teve alguns percalços por conta disso porque a maioria dos sistemas hoje no Brasil não são amapaenses então isso era uma dificuldade muito grande porque a gente estava iniciando as dúvidas que a gente tinha os percalços os problemas conseguir contato com o sistema de fora sempre foi um problema para a gente e o Proesc veio exatamente para atender essa maior necessidade da escola Sucesso que era ter um atendimento mais rápido mais celere e principalmente local a gente tem professores profissionais diversos que tem uma habilidade maior para a tecnologia mas também nós temos profissionais que tem mais dificuldade e o Proesc ele vem para atender a todo o público quando a gente tem uma necessidade a mais eu acho isso muito bacana também porque o Proesc é assim a gente tem uma necessidade pintou algo que a gente está precisando o Proesc vai lá e pensa sobre a nossa necessidade cada cliente tem a sua necessidade e a sua peculiaridade e o Proesc está muito atento a isso e a Escola Sucesso só tem coisas boas a falar no Proesc e recomenda verdadeiramente porque está dando certo a gente só pode falar isso coisas boas e muitas grandes expectativas ótimas também para termos de futuro pessoal depois que nós estruturamos a nossa esteira comercial como eu havia falado para vocês e o nosso market também e no quarto passo trabalhamos a nossa esteira de pós-venda incluindo ali o conceito de sucesso do cliente os nossos números eles melhoraram bastante mas ainda estavam muito inconstantes ainda era uma questão de sorte a gente ter o resultado que a gente esperava e foi aí que a gente deu o nosso quinto passo que foi mergulhar de cabeça nas métricas e metas bom para quem não sabe a métrica é o trabalho que você faz diário e foi algo que a gente precisou fazer na Proesc de metrificar as nossas atividades então assim a gente começou a metrificar quantas ligações a gente estava fazendo e qual era o resultado de agendamentos que a gente conseguia fazer na nossa pré-venda começamos a metrificar quantas reuniões de agendamento a gente fazia quantos no-shows a gente tinha que é quando você não tem a reunião e dessas reuniões acontecidas quantas se convertiram em vendas e a partir do momento que você começa a metrificar os números eles começam a te dar alguns caminhos você começa a ter uma taxa de conversão ali na sua frente você sabe que para cada x agendamento você fecha uma venda e as coisas começam a ficar mais claras só aí eu indico que você consiga definir metas porque a sua meta ela já não vai ser um sonho algo que você somente espera que aconteça hoje aqui na Proeste quando a gente define uma meta de número de escolas ou de faturamento a gente sabe exatamente quantas oportunidades o nosso marketing tem que trazer para que a nossa esteira de pré-venda consiga atuar e isso consiga gerar o número de vendas que a gente precisa isso é muito importante tanto para a gestão do negócio para o crescimento sustentável e também pessoal isso é o que mais apaixona um investidor que vai investir na sua empresa se ele sentir que você está todo estruturado com as suas metas com as suas métricas é muito mais fácil ele aportar recurso porque ele sabe exatamente o custo de aquisição de um cliente e como que esse processo vai girar ali na esteira comercial e na esteira de pós-venda e para falar um pouquinho de como foi esse processo de definição de métricas e metas dentro da Proesc eu convidei o Marcos o nosso gerente de pré-vendas uma pessoa que participou de todo esse processo de estruturação fala aí Marcos antes de estruturarmos uma gestão com base em metas aqui no Proesc tínhamos uma dificuldade muito grande em saber como chegar nos nossos objetivos como atingir nossas metas foi então que passamos a analisar dados estratégicos como por exemplo no setor comercial hoje nós sabemos quantas pessoas o nosso marketing deve atingir para garantir uma quantidade X de pessoas e contatos para que a nossa equipe de pré-venda possa estar conversando a partir disso nossa equipe de pré-venda também já sabe quantas ligações deve realizar para gerar um agendamento e com isso também sabemos quantas reuniões um vendedor deve fazer para gerar uma venda isso garantiu uma escala no processo nunca vista antes no nosso setor dando o norte que nos faltava passamos a desenhar nossos desafios com base em números reais e audaciosos que garantiram o nosso crescimento pessoal nesse momento aí que as métricas já estavam sendo executadas que as nossas metas estavam definidas a gente já estava conseguindo fazer o planejamento anual de crescimento dividir isso em planejamentos trimestrais fazer as metas mensais a gente percebeu que esse crescimento cada vez mais demandava pessoas pessoas para entrar no nosso time fazendo a diferença e cumprindo já os processos que a gente tinha definido e esse foi um dos pontos que a gente precisou evoluir muito porque nem todo mundo que chegava na Proesc tinha o nosso espírito era engajado tinha o mesmo propósito que a gente e foi aí que a gente deu o nosso sexto passo que foi criar o nosso programa de seleção de talentos que foi totalmente revolucionário aqui dentro do estado a gente precisou mergulhar novamente dentro dessa área chamamos uma coach para nos ajudar uma consultora definimos várias dinâmicas para a gente avaliar não só a característica técnica das pessoas mas principalmente as características comportamentais nós tivemos uma experiência aqui na Proesc antes desse momento da seleção de talentos de contratar um profissional top de mercado a grossura do currículo dele dava um livro a gente nem sabia se a gente merecia aquele tipo de profissional aqui trabalhando com a gente e a gente percebeu que não dava certo porque aquela pessoa ela não tinha talvez a nossa cultura mesmo ela sendo muito boa tecnicamente ela não estava disposta a passar por todo o processo que a gente precisava para chegar aos nossos resultados ela já queria entrar num nível bem mais estratégico e isso para a gente não funcionava e dentro do nosso processo de seleção de talentos a gente passou a se preocupar muito se a pessoa estava realmente engajada a fazer o que precisava ser feito a buscar soluções de forma contínua bom pessoal a gente já está chegando perto do fim e dá para ver que todos esses passos eles contam muito da nossa trajetória a gente realmente foi tomando essas decisões na medida que essas coisas iam acontecendo e depois que a gente estruturou nossos processos nossa esteira comercial nossa esteira de pós-venda definimos as nossas metas e montamos um bom programa de seleção de talentos nós chegamos ao nosso sétimo passo que foi a criação de novos líderes nós percebemos que conforme o time ia crescendo era inviável você manter poucas lideranças dentro da empresa o time vai crescendo e você precisa que cada vez mais as pessoas assumam as funções estratégicas toquem diretorias gerências e participem somente os resultados dessas áreas e foi aí que a gente percebeu que nós precisávamos criar essa cultura da empresa de não só ter colaboradores mas ter pessoas com um sentimento de dono e a gente começou a estruturar várias formas de criar essa cultura desde o planejamento chamando essas pessoas para participar e para tomar as decisões junto com a gente eles se sentiam parte da decisão até a criação de comissões e metas de desempenho para que as pessoas também tivessem sentimentos de meritocracia de saber que se ele tiver um bom desempenho ele recebe mais mas se a empresa tiver um bom desempenho todo mundo também recebe então as pessoas passaram a pensar muito no lucro da empresa na redução de despesa no aumento de receita e a gente fortaleceu muito e as pessoas hoje dentro da Proesc fazem parte da gestão tomam as decisões junto com os diretores e dentro dessa trajetória aconteceu um caso que me emociona muito até hoje falar dessa situação que foi de um estagiário nosso chamado Jean e ele entrou aqui no nosso processo seletivo nosso processo de seleção de talentos e o sonho da família dele é que ele fosse policial militar o pai dele era policial militar os tios toda a família tinha seguido essa trajetória e ele estudava para concurso para entrar na polícia militar quando ele estava aqui trabalhando com a gente depois de três meses atuando como estagiário ele foi chamado no concurso da polícia militar que ele tinha feito no ano anterior e isso foi um grande dilema para ele porque ele estava ali entre um sonho dele um sonho de família e um novo mundo que ele estava conhecendo ali ainda como estagiário e sem saber muito o que essa empresa ia caminhar para onde ela ia chegar e ele teve que tomar essa decisão entre uma vida estável com um bom salário no serviço público e uma aventura e um desafio diário numa startup e eu fico muito emocionado de dizer essa história e dizer que o Jean hoje é nosso servidor nosso colaborador efetivo e é o nosso gerente de suporte técnico porque ele escolheu ficar na Proeste.com e deixar o sonho da família dele de que ele fosse policial militar eu fiquei sabendo que ele passou um tempo sem falar com a mãe dele mas hoje já está tudo de boa ela sempre vem aqui com a gente mas é esse o sentimento que a gente precisa despertar nas pessoas as pessoas têm que acreditar no propósito da empresa e aquele propósito tem que ser o propósito delas também e foi isso que aconteceu com o Jean outra história que eu queria falar para vocês que eu queria até trazer ele para conversar é do Renan o Renan foi o nosso primeiro colaborador sempre deu o sangue pela empresa inovou o que ele podia quando eu e Lindomar saímos da área técnica o Renan assumiu a área técnica da empresa e virou o nosso CTO nosso diretor técnico quando ele gravou esse vídeo ele ainda não era essa função que ele é hoje mas ele vai falar um pouquinho sobre o porquê que ele sempre acreditou na Proesc e o porquê que ele resolveu ficar na Proesc apostar na Proesc mesmo com as inúmeras propostas de trabalho que ele recebeu durante a sua trajetória e depois do vídeo eu vou falar o que aconteceu com o Renan hoje eu fui um dos primeiros funcionários da empresa eu sempre tive esse sentimento de dono a cada novo projeto que a gente pega a gente sempre embarca de cabeça eu embarco de cabeça e assim como qualquer outra pessoa eu sempre tive sonhos e a empresa sempre me ajudou a realizar todos eles já tive inúmeras propostas para sair da empresa mas como eu acredito na empresa eu não saio daqui por nada pessoal vocês escutaram aí o Renan falando ainda há pouco do porquê que ele sempre acreditou na Proesc e também é com muita felicidade que eu consigo dar uma notícia como essa que hoje o Renan é um dos meus sócios dentro da Proesc ele virou entrou para o nosso contrato social pelos resultados que ele sempre entregou na sua trajetória e por ser uma pessoa chave na nossa equipe e existe uma tendência que a gente faça isso com mais colaboradores porque hoje os nossos líderes tocam a empresa em várias áreas e é muito importante esse reconhecimento e você ter uma equipe de líderes uma equipe de pessoas que está ali com sentimento de dono permite aos fundadores da empresa algumas regalias eu vou deixar aqui para vocês uma foto de uma semana que a gente passou viajando os três sócios que eram antes da empresa eu, Lindomar e Elias a gente passou uma semana isolado pescando no interior do Pará e a gente só consegue fazer isso graças a nossa equipe que está ali com todos os processos tocando da melhor maneira possível pessoal chegamos ao fim desse conteúdo obrigado a você que acompanhou e se eu pudesse dar mais duas dicas assim para finalizar essa fala é que para você ter sucesso na sua startup você precisa muito focar primeiramente no sucesso dos seus clientes e também em paralelo no sucesso dos seus colaboradores pensem na qualidade de vida deles façam eles se sentirem bem trabalhando na sua empresa porque são eles que vão subir os degraus que a sua empresa precisa para chegar no sucesso eu tenho muito orgulho de ser CEO de uma empresa que saiu do Amapá dominou o Brasil e agora está vendendo para outros países muito orgulho mesmo mas se esse evento fosse presencial se vocês estivessem aqui na minha frente eu ia pedir para que todos ficassem de pé e me ajudassem a aplaudir o verdadeiro segredo do sucesso do Proesc.com que é o nosso time Proesc valeu time essa foi para vocês e aí e aí Legenda Adriana Zanotto